Você já ouviu falar daqueles carros tops, das super máquinas, bolidos de última geração? Onde pessoas podem sentir aquele ponto a mais de emoção por estarem pilotando algo diferente do que mais? Agora com as ferramentas de trabalho, não é muito diferente disso, tanto por parte empresarial, quanto por qualidade e tecnologia. Nos primórdios do transporte público, lá em 1985, rodou o primeiro ônibus motorizado com a intenção de substituir os veículos de tração animal. Com a explosão populacional das grandes cidades e com o passar das décadas, foi sendo necessário desenvolver ônibus cada vez maiores e mais tecnológicos. Até que em 1981, foi apresentado o Mercedes-Benz O305 GG. Ele era bidirecional, ou seja, tinha duas frentes, podendo assim ir para frente e para trás como uma espécie de bonde sobre rodas, como foi comparado na época. Podendo circular apenas sobre as pistas exclusivas para eles, com as guias laterais, projeto este que foi abandonado. E já vendo a tendência no transporte urbano, a MAN, em 1982, lançou o SGG 280H, tendo ele o motor na horizontal, no último vagão, diferentemente dos atuais modelos da Volvo, que acoplam o motor no primeiro vagão. Uma curiosidade bem interessante, é que ele tinha tração no segundo e terceiro eixo, modelo que infelizmente foi abandonado em um ferro velho em 1984. Posteriormente, China, França e Hungria também passaram a ter biarticulados. Até que em 1991, a Volvo latino-americana lançou o chassi B58E. Só que diferente dos monopropos dos outros países, ela forneceu apenas o chassi. A Ciferal sendo assim a primeira a encarroçar um biarticulado no Brasil. Após dois anos de testes, a Volvo forneceu 23 unidades do B58E biarticulado, para serem encarroçadas pela Marco Paulo e Ciferal. Estes tendo rodado nas linhas troncais da cidade de Curitiba. O biarticulado tornando-se tendência em grandes cidades ao redor do mundo, até que no final dos anos 90, chegaram em São Paulo. Os modelos Marco Paulo Viale e Volvo B10MB articulado, e Oscar e o Papa Fila também em B10M. Sem esquecer do famosíssimo Torino LS. Em 2004, foi a vez do lançamento oficial do Top Bus, sendo apelidado por alguns por Martão. E o motivo deste primeiro lote ter sido apelidado assim, é que foi entregue durante a gestão da marca Suplicy, e usados como propaganda para os novos corredores, e terminais da zona sul de São Paulo. Ele era, ou diferenciado, por ter sido por alguns anos, o maior ônibus no mundo. Além de contar com o cockpit central, para facilitar a vida dos motoristas na hora de dirigir esse bruto do asfalto. Inicialmente, eles chegaram para a aviação Campo Belo, num lote de 30 ônibus. Iniciando no prefixo 72910, e indo até o 72939. Sendo que parte deles chegaram a rodar pela aviação Cidade Dutra, nas linhas do novo Terminal Varginha, por um curto período até a chegada dos novos Mileno 2 O400 UPA. Antes da chegada dos novos lotes dos Top Bus, eles rodavam exclusivamente nos corredores de ônibus. Em 2005, foi a vez do município de Goiana receberem os frutões de 27 metros, num lote de 5 unidades para operarem no BRT. Um grande diferencial deles era o motor no fundo do ônibus, para o perfeito funcionamento do ar-condicionado. Detalhe que fazia algumas pessoas pensarem, que ele era um biarticulado motor traseiro. O início de operação deles foi em 29 do 9 de 2005, e foram encostados na garagem com mais ou menos 7 anos de uso. Em 2006, chegou mais dois lotes de Top Bus, sendo esses já com a restilização do para-choque dianteiro. Um lote de 20 biarticulados para a aviação Campo Belo, e outro de 30 para a aviação Cidade Dutra. Em 2008, foram entregues dois lotes de 10 Top Bus B12M, sendo um lote para a aviação Campo Belo e um para a Cidade Dutra. Estes novos biarticulados tendo como grande diferencial os estofados das bancadas, já com a nova estampa da Caio, além de possuírem uma porta a menos do lado direito. Os 10 Top Bus chegaram na aviação Cidade Dutra para substituírem os 5 Papafilas e 5 Viales que foram herdados da Campo Belo. A novidade do momento foi a aquisição de uma unidade pela Transcuba, que substituiu um dos Viales B10MP articulados. Em 2009, a Volvo do Brasil lançou um protótipo do B9 South, encarroçado como Mondego LA. Foram lançadas várias matérias informando sobre o novo modelo. tornou-se rapidamente a sensação do momento. Na Transpúblico do mesmo ano, foi apresentado um modelo articulado do chassi. E aí veio a bola. Em 2010, foi oficialmente lançado o modelo Volvo B9 South biarticulado, confirmando o que alguns diziam e contrariando outros. Eles chegaram com a carroceria Top Bus, tendo uma reestilização total do modelo, onde no modelo de versão B12M, era basicamente um Millennium II com a frente diferenciada, e o Top Bus PB era um Mondego LA com a frente diferenciada, além de alguns detalhes modernizados, como as luzes de salão no estilo dos futuros modelos BRT. viraram febre instantaneamente. viraram febre instantaneamente. E aí E aí No mesmo ano, o modelo chegou em quatro empresas diferentes. A Viação Campo Belo com lote de 50 unidades, Viação Cidade Dutra com lote de 30, Vip Guarapiranga com lote de 10 e a Via Sul com lote de 10. Os 10 top bus PB da Via Sul foram comprados para operarem exclusivamente no Expresso Tiradentes. Estes 20 entre Via Sul e Vip alimentaram ainda mais os ânimos de aparecer via articulados em outras regiões da cidade. O que acabou não acontecendo. Diferentemente dos top bus P12M, que tinham piso plataforma, tendo uma oferta bem maior de assentos para os passageiros, além da suspensão ser muito mais suave que a nova versão em piso baixo total. Todo aquele glamour de ônibus totalmente diferenciado dos demais modelos brasileiros foi começando a dividir opiniões entre admiradores e passageiros. Outra característica interessante e não menos importante era o fato do radiador localizar-se em cima do ônibus. E para acomodar o radiador de segurança, estilizaram a caixa até o final do primeiro vagão. Alguns meses depois, decidiram acoplar mais duas caixas nos outros vagões para melhorar a estética do ônibus. No final do ano de 2010, foi a vez da Zona Leste de São Paulo ser contemplada com 10 unidades desses brutões do transporte urbano. A aviação Campo Belo repassou 10 top bus P12M, ano 2004, para a Via Sul, operar a nova linha 5110-41, sendo ela São Mateus, metrô Tamandu-ATI. Este repasse alimentou ainda mais a imaginação de admiradores do modelo, aparecendo montagens deles, rodando em diversas regiões. Chegando próximo à nova era de modelos no país, começou a ser cogitado o lançamento do novo modelo da Caio, o Millennium BRT. Durante a Transpúblico de 2011, foi feito um anúncio sobre o novo lançamento, o Millennium BRT Top Bus, para competir com o recém-lançado Neobus Mega BRT. No ano seguinte, chegaram os Millennium BRT Top Bus, sendo um lote com 50 unidades para a aviação Campo Belo, e os únicos a serem produzidos. Ao contrário de suas gerações anteriores, que tiveram design inspirados em carrocerias já produzidas, o Top Bus BRT foi quem deu o pontapé inicial a uma nova geração de modelos da Caio. O Top Bus B12M, recebendo boa parte da linha Millennium 2, o Top Bus PB, recebendo boa parte da linha Mondego LA, e o Top Bus BRT, sendo inovador em todos os aspectos. Um questionamento que foi levantado na época, aquela caixona em cima do teto do Top Bus PB, parecendo uma adaptação, de certa forma não dando um aspecto, digamos, tão original para o modelo. Já sobre o novo modelo Top Bus BRT, tiveram um pouco mais de tempo, Fôlego é um tanto mais de experiência, para tentar melhorar um pouco mais as partes técnicas e visuais do imponente nome, que a linha de biarticulados da Caio levava. No lugar das caixas, colocaram no pacote de design, já se pensando no radiador no teto, assim seguindo os traços mais harmônicos por toda a carroceria. Outro detalhe importante no modelo, que chegaram no novo padrão Euro 5, fazendo avô mudar suas nomenclaturas de chassi, assim passando de Volvo B9 South, como era o caso do Top Bus PB, para Volvo B360S, recebendo algumas melhorias técnicas, junto com esta mudança. Sobre a estética do interior do veículo, foi adicionada uma divisória de fibra, separando o motorista dos passageiros, igualmente aos modelos rodoviários. Além de contarem com os novos bancos de fibra, e as janelas poderem abrir tanto em cima, quanto embaixo. Infelizmente, como tudo tem um início e fim, a linha Top Bus da Caio encerrou-se, deixando para trás um pedaço importante na história do transporte paulistano e da América Latina. Dois grandes motivos que auxiliaram na extinção da nomenclatura Top Bus, foi a Caio produzir o Millennium BRT, desde a versão básica acoplada em chassi OF1724, até os próprios biarticulados, que tiveram continuidade com o novíssimo Scanner F360H de Tesla. E até que em 2019, chegou um lote de Millennium BRT2 em Curitiba, em Scanner F360H e B340M. Ainda tentaram dar continuidade no biarticulado na cidade de São Paulo. Porém, além do novo chassi B360S não ter um custo-benefício tão bom, o radiador ficava dentro do carro, e tornando-o um pouco inacessível e alto para manutenção. O outro motivo é a possível veracidade do boato sobre a proibição do motorista central no Brasil. Tentei encontrar artigos legislativos sobre o caso, mas não encontrei nada em concreto, apenas algo sobre porta dianteira antes do primeiro eixo. Apesar desses terem sido fortes motivos para a produção do Top Boost ter sido encerrada, um fato que realmente pode ter acabado com a nomenclatura Top Boost foram os primeiros Millennium BRT não biarticulados, fabricados terem chegado como Millennium BRT Top Boost. Este adesivo no 4151 da Ambiental Transporte provavelmente foi um erro na linha de produção da Caio na hora de adesivarem o veículo. Em 2013, foi dada a largada para uma nova febre apelidada de Superarticulado, o famoso O-500 UDA. Foi um lote de 20 Superarticulados que substituíram os 20 Martões que ainda sobreviviam na Campo Belo. Estes sendo os primeiros biarticulados que deram lugar para os Superarticulados, assim tornando-se um efeito dominó com todos os outros. Em 2014, chegou um mar de O-500 UDA entrando no lugar de vários modelos básicos e até mesmo dos últimos 10 Top Boost ano 2004 que ainda permaneciam firme e forte circulando na cidade. Enquanto isso, na Campo Belo, os Top Boost B12M ficavam cada vez mais raros nas ruas, pois a maioria estavam na reserva. Ainda assim, foram baixados no prazo de 10 anos determinado pela São Paulo Transporte entre 2016 e 2018. Ainda em 2018, com a chegada dos novos modelos Millennium BRT-2, substituíram os Top Boost 2006 da aviação Cidade Dutra. E no final do mesmo ano, logo após a BBF, o 77211, filho único da Transcuba foi baixado. Em 2019, os últimos Top Boost B12M ainda em operação foram baixados para darem lugar para mais Millennium BRT-2 na aviação Cidade Dutra. E no final do mesmo ano, logo após a B12M Days, e no final-gannonce Carmelo passou a realizado um programa de Ainda em 2019, foi a vez dos Top Bus PB da Campo Belo darem adeus ao sistema Mas tecnicamente, desde 2017, já era comum ver os semi-desativados pelas garagens Em 2020, os Top Bus P9 South da aviação Grajaú, antiga aviação Cidade Dutra E os da Via Sudeste, antiga Via Sul, foram desativados para darem lugar aos super articulados Diferente dos da Campo Belo, eles foram usados até o último suspiro Enquanto que os da Metrópole Paulista, antiga VIP de Pinedo Foram substituídos por Milênio 4O500UA O que é um pouco aceitável, considerando a justificativa mais plausível Com a inauguração do trecho do metrô entre Adolfo Pinheiro e Chácara Clabin Caindo bruscamente a demanda de passageiros das linhas operadas por ela Agora chegando na parte mais triste, e não menos importante O fim dos biarticulados na nossa selva de pedra chamada São Paulo Os Top Bus Volvo B360S foram encostados no fundo da garagem da Campo Belo Logo no início da pandemia do Covid-19 Sendo que algumas unidades chegaram a circular Entre a primeira e a segunda onda da pandemia Durante todo o ano de 2020 e 2021 Ficou sempre no ar a pergunta Se os Top Bus voltaram às ruas ou não Até que exatamente dois anos após a empresa ter desativado os B9 Salf Por fim, encerrou a era Top Bus Acabando com a possibilidade de vermos o que esses maquinões diferenciados faziam de melhor Carregar 300 passageiros de uma só vez Além de ser muito mais confortável para o motorista dirigir Felizmente com a insistência e admiração de algumas pessoas Inclusive nosso amigo Valtrado da aviação Campo Belo A empresa vai preservar uma unidade deste modelo O 71075 O antigo 72075 Ficando assim, preservado o primeiro e último biarticulado da cidade Ficando assim, preservado o primeiro e último biarticulado da cidade Ficando assim, preservando o primeiro e último biarticulado da cidade